Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani, sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu conto pra vocês um pouquinho sobre Casada Até Quarta, que é o primeiro volume da série Noivas da Semana, da Catherine Bybee, e publicado pela Veros Editora. Blake Harrison precisa estar casado até quarta-feira. Não precisa de amor, não precisa de paixão, a única coisa que ele precisa é de uma noiva e de um contrato de casamento com validade de um ano. Ele tem uma herança aí, uma disputa pela herança, com um contrato bem complicado e ele não quer perder essa disputa, tem muita gente de olho na grana dele e é então que ele encontra a agência Lions que vai solucionar os problemas dele. Mas será que a pressa é inimiga da perfeição? Samantha Elliot é a mocinha da história e ela é a dona da agência Lions. De tudo ela já viu nessa vida. Dinheiro, corrupção e a polícia também. Ela é responsável por conseguir belas acompanhantes para homens ricaços e interessantes. E ela vai fazer de tudo pra que o Blake assine o contato de casamento com essa acompanhante porque os boletos estão vencendo e ela tem muitas contas pra pagar. O que a Samantha não esperava era ter o seu contrato rejeitado pelo Blake, mas ao mesmo tempo uma nova proposta aparecendo por aí por parte dele. Ela não estava disponível pra esse serviço de acompanhante. Afinal de contas, ela era a dona da agência e era ela quem encontrava as acompanhantes pros caras. Mas a soma de dinheiro que o Blake estava oferecendo pra Sam era uma soma irrecusável. Ela tinha contas médicas muito altas pra pagar, os boletos vencendo. Tava uma tsunami na vida dela e ela precisava tomar uma decisão. E agora a Samantha se vê embarcando em um relacionamento com o Blake Harrison contratual por um ano. Muita coisa acontecendo, muito rápido. Os sentimentos se intensificam, o que que era mentira, o que que era verdade nesse relacionamento dos dois. Meu Deus, que situação pra Samantha e que situação pro Blake também. Afinal de contas, a gente vai ter o ponto de vista dos dois personagens e a gente vai poder entender um pouquinho a história do Blake e da Samantha e o que que se passa na família dos dois. Entre sarcasmos e beijos, eventos e encontros acalorados, Samantha e o Blake vão precisar decidir o que fazer, o que que vai acontecer depois de quebrarem algumas cláusulas desse contrato de um ano de casamento. E a coisa pega fogo. Já aviso pra vocês. Eu amei esse livro por diversos motivos. A narrativa é super leve, super fluida. Eu terminei de ler rapidinho, comecei e terminei o livro no mesmo dia porque eu não conseguia parar de ler. Eu queria saber o que que ia acontecer nos próximos capítulos. Os personagens são maduros ao extremo. As conversas que eles têm é realmente um alívio ver que dois adultos conseguem conversar como dois adultos em um livro New Adult. Não tem aquelas mentirinhas. As conversas deles são extremamente transparentes. O que é um alívio, certo? Porque geralmente tem uma pegada um pouco adolescente aí em livros New Adult que eu não gosto muito. Os personagens são sarcásticos. Eles são inteligentíssimos. E são muito, muito divertidos. As cenas quentes não são o foco da história. Então elas não aparecem com frequência. E elas também não são detalhadas. Então se vocês têm algum problema com esse tipo de leitura de cenas quentes, de muitos detalhes e muitas cenas fiquem tranquilos porque esse aqui não é o foco do livro. Claro que aparecem algumas cenas, mas não é o foco, beleza? E elas também não são detalhadas. Então vocês não vão se sentir desconfortáveis lendo esse tipo de coisa. Esse aqui é o primeiro livro da série Noivas da Semana. E eu confesso que eu fiquei curiosa para saber mais sobre os próximos protagonistas, os próximos personagens do livro, para saber mais sobre a história, mais sobre a agência. E talvez sobre o relacionamento que tem aí do Blake com a Samanta. Eu quero muito saber se vai ter continuação nos próximos livros. Porque nesse aqui aparecem dois personagens que dêem o indício de que vai ter a história de cada um deles. Então eu quero saber o que vai acontecer. E, gente, é uma leitura tão leve, tão gostosinha. Passa o tempo assim, ó, super rapidinho. Tenho certeza que vocês vão amar. E eu quero saber de vocês. O que vocês fariam se fossem contratados para viver uma história de amor no contrato por um ano com alguém? Eu, se fosse oferecida a oportunidade de casar com o Blake Harrison, eu casava. Aí eu casava com certeza. O cara é muito charroso, é lindo. Mas eu não vou contar para vocês exatamente o que ele é, o que ele faz. Porque esse está todo o segredo do livro. Então eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha. Foi super curtinha, porque o livro é muito curtinho. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês leiam. E se vocês já leiam essa história, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Quero muito saber. Beleza? Super beijo. Tchau! Tchau! Tchau!